Olá queridos, eu sou a cantora Cida Fagundes, aqui da cidade de Nanuque, Minas Gerais. Quero dizer que eu também estou conectada à TV Nis Vídeo, é de Salvador, na Bahia. Um forte abraço, meu irmão abençoado, Luciano Arcanjo. Eu faço parte do mais novo movimento gospel do Brasil, a Bé Music. Deus abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Mãos unidas, coração ligado, fé no único Deus. Oh, aleluia! Mãos unidas, coração ligado, fé no único Deus. Oh, aleluia! Mãos unidas, coração ligado, fé no único Deus. Oh, aleluia! Homens e mulheres que adoram mesmo Deus, sua missão na terra é adorar a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia Vozes que se multiplicam, a natureza vibra O universo escuta, a canção do Criador Aleluia, 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 aleluia O sangue do Cordeiro já nos libertou O véu já foi rasgado, esperamos o Salvador Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia TV Lisvideu, filmagens em geral